Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo de Boruto pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra ser e continuar, velho Vamos tentar bater uma meta de 20 mil likes, sei lá, ou eu faço uma live, ou eu faço um vídeo, sei lá, de uma hora, não sei Vocês que vão decidir, galera, o que eu posso fazer se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes, tá bom? Vamos arrebentar o botão de gostei e mandar pros amigos, mandar pra todo mundo mesmo pra bater a nossa meta de 20 mil likes Ontem a gente bateu 12, antes de ontem 17, então, mano, vamos bater 20 e quebrar o recorde de likes da série E pra série continuar, galera, porque isso anima muito mesmo a continuar a série Tipo assim, quanto mais like tiver, galera, mais episódio vai ter, então, mano, se você gosta, vai ter um episódio 100, 200, não sei, tá ligado? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, demorou, galera? E também, velho, se inscrever no canal aí, mano, e mandar o canal pra dois amigos, galera Porque se você mandar o canal pra dois amigos, é muito bom, você vai estar me ajudando demais mesmo E você vai me deixar muito feliz, os episódios vão ficar cada vez melhores, demorou, galera? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Hoje já saiu um vídeo no canal, deixa eu dar uma passadinha aí no canal, que vai estar na descrição, beleza? É nóis, galerinha, então eu espero que vocês tenham gostado Amo vocês, até o próximo vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, o que que é tão importante que o tio Sasuke quer falar comigo onde o meu pai trabalha? Ai, meu Deus do céu, o que que ele quer conversar? Aqui, por que ele não foi em casa? Ai, eu acho que ele não quer que minha mãe saiba, né? Se minha mãe ouvir algumas coisas, acho que ela vai ficar meio louca Mas tá, onde que ele vai estar? Ai, meu Deus do céu, meu Deus, as estátuas do Hokage ficaram muito legais Aqui, ó, vem aqui, ó, assim, ó Não, 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 não O que que você tá fazendo, tio Sasuke? Não, desculpa, não, nada não, nada não Você não tá treinando o porquinho Tihra, né? Ai, meu Deus do céu, eu não vou nem perguntar Mas tá, o que que é tão importante que você tem que falar comigo aqui no lugar onde o meu pai trabalha? Ah, eu tenho que te contar sobre a Sarada, o que aconteceu com ela Mas por que que você não foi em casa falar sobre isso? Porque aqui é um lugar melhor, mais pacífico A gente pode respirar mais ar aqui, tudo bem? Ai, tá bom, então o que aconteceu com a Sarada? Ela tá bem? Ela tá lá naquele lugar que você me mostrou? Ai, Boruto, ela tá se sentindo meio solitária, mas, né, ela entende que é por causa que é um bem maior, entendeu? Pra o bebê dela não sofrer as consequências Ai, mas ela tá muito solitária lá, muito mesmo, tipo É, mas não pode ir lá, entendeu, Boruto? Não vai, não tá bandeira lá Então eu não vou poder ver minha esposa, minha namorada por tanto tempo? Mais pra frente, Boruto, entenda? Ai, meu Deus do céu, mas ela tá... Tem algum, tem alguém pelo menos com ela lá, né? Quem? Ah, tem, 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 tem uns médicos lá Relaxa, eles estão cuidando dela Então, outra coisa que eu queria falar sobre isso, esses médicos Médicos? Ah, meu Deus, ela perdeu o bebê Meu Deus, ela perdeu o bebê, meu Deus, não, 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 não Você é muito precipitado, que nem seu pai, ah Ai, tá, o que aconteceu? Então, o que os médicos falaram dela? Ela tá bem, saúde? Ó, tu assustou o porquinho Utiha, cadê? Ah, ele já foi embora Ah, tá ali, bloquei mais o porquinho Utiha Ah, vem cá Então, o que aconteceu? É... os médicos fizeram um ultrassom na sarada E dá pra ver se é menino ou menina? Isso mesmo, então É menino ou menina? Ah, eu não posso tragar Ah, eu vou falar pra ti, vai Porque você é muito opressado E você com certeza vai me incomodar um dia inteiro pra falar, né? Ah, é o que, é o que? É uma menina, é uma menina É um menino É um menino? Sim Ai, meu Deus do céu, que legal Eu vou ensinar muito Jutsu pra ele Eu vou ensinar o cloro da sua Mas eu tenho que te contar uma coisa mais interessante ainda Eu vou ensinar tudo pra ele Eu vou ensinar o óleo de fogo pra ele Eu vou ensinar... Ai, meu Deus do céu, eu tô muito empolgando Ah, eu vou ter um pão Ultrassom Que teve Esse menino Ahn Tinha uma coisa estranha nos olhos dele Ahn? Não, ele não é cego, tá? Não vai pensar que ele é cego Ai, que susto Eu achei que ele era cego já Ufa Meu Deus do céu Ele vindo de duas famílias Uma com o Bekugan Outra com o Sharingan Ele, ó, vinha cego Ai, que susto, Tio Sasuke Então, aqui tá Um dos olhos deles É branco E o outro olho... Então ele tem o Bekugan Que legal Ele vai ter o Bekugan Que legal Então, mas o outro olho É vermelho É um de cada? Um tem o... Um tem o... Eu acho que um tem o Bekugan E o outro olho tem o Sharingan Mas... Mas... Isso é possível? Então, isso que eu queria dizer há muito tempo atrás A fusão de você que tem o Bekugan E a Sarada que tem o Sharingan Mas será que ele vai nascer assim? Será que ele vai conseguir controlar todas as habilidades dos dois olhos? Eu acho que esse garoto vai ser muito poderoso E por isso que é o Tsutsuki que tá atrás dele Então é por isso que eles tão tão atrás dele Eles já sabiam disso, será? Sim, eu acho que sim Talvez eles estavam planejando isso tudo Eu não sei se... Eles já sabem de tudo que a gente vai fazer E tu sabe, né? Que constantemente tá tendo ataques, né? Na vila Sim, todos os dias quase tendo um ataque aqui na vila Porque eles ficam atrás do meu filho Mas eu não vou deixar eles relarem a mão no meu filho Ah! E a gente tá em busca da pessoa que... Peraí, deixa eu até olhar em volta, né? A pessoa que está trengo a gente Espionando... Quem será que pode estar espionando a gente? Você tem algum palpite? Peraí Há muito tempo atrás você não tinha um amigo Que conseguia ficar invisível? Eu tinha, mas era na minha época de escola Peraí Será que não... Será que o Tsutsuki? Será que pode ter alguém aqui escondido, infiltrado Ouvindo a gente conversar agora? Vê se você consegue usar seu chakra aqui Do Byakugan e ver se não tem alguma energia aqui Tá, deixa eu ver Eu não consigo ver nada aqui, será? Acho que ele não tá aqui, mas... Será que se ele consegue... Meio que... Ficar invisível? Pode ser que outras pessoas também consigam, Tio Sasuke Sim Então, é um jutsu bem avançado aquilo lá Ai Deve ser algum ninja muito bom em espionar... Em espionar, Tio Sasuke Sim Mas tá, então quer dizer que o meu filho vai ter esses dois olhos Sim Nossa, meu Deus, eu não quero nem imaginar E eu tava pensando assim Como seria o nome dele, sabe? Ai, a Sarada falou algum nome já? Falou Ela queria colocar o nome de Kakashi De quê? Kakashi ela queria Por que Kakashi? Depois ela disse Ah, talvez se não for Kakashi, vamos botar o nome de Bolt Não, Bolt não Eu já falei que Bolt não Ela disse que Kakashi, por causa que eu falei muito do meu professor antes disso, sabe? O Kakashi... Ele foi o sexto Hokage, né? Sim, então Então, o que eu queria falar? Eu acho que o nome dele pode ser sabe o quê? Ai, meu Deus, lá vem Fala Ó Prepara Ó, 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 ó Melhor nome, você vai ver, Boruto Prepara Choruto Meu Deus Acorda, acorda Choruto Sim Não combina Ó, Naruto, Boruto e Choruto Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Sério que você quer chamar o meu filho de Choruto? Claro Ai, meu Deus Tio Sasuke, eu desisto de você, sério Tá, então me dê um palpite de que nome você quer botar no seu filho, então vai Ai, eu não sei Eu tenho que pensar num nome, mas Kakashi não vai ser, não Kakashi já tem o Kakashi que é o sexto Hokage Ia ser uma ótima homenagem pra ele Ele ia ficar muito feliz, mas eu acho que não Mas Choruto Tem Bolt? Não me chama de Bolt Ai, que raiva Choruto Será que a Sarada vai gostar desse nome? Então, é isso que eu tô pensando É meio esquisito, mas eu acho que combina, né? Sim Tá, eu vou falar com a Sarada depois, mas eu não posso conversar com ela, né? Não, ainda não Ai, tá bom, tu sasuke Tá, eu vou voltar pra casa agora que eu vou conversar com meu pai sobre isso, tá bom? Tudo bem, eu vou... Eu vou dar uma checada aqui pra ver se eu acho alguma coisa sobre esse indivíduo que tá observando a gente Ai, tá bom, tu sasuke depois Ai, meu Deus do céu, ele já tá usando o Rinnegan dele Ai, meu Deus, tá Eu tenho que então falar com meu pai sobre isso, meu filho vai ter o Charigan e o Beko Meu Deus, ele vai ser muito forte Ai, não consigo dormir Ai, acho que eu vou dar uma volta lá fora, né? Ai, meu Deus, eu não consigo dormir Eu fico pensando toda hora no meu filho, no meu filho, no meu filho Nossa, Sarada, se ela tá bem, se ela tá tão muito solitária lá Ai, meu Deus do céu, mas é pro bem, é pro bem da vila também, né? Que se alguém pegar esse meu filho, meu Deus, a gente tá muito ferrado Todo mundo, a gente tem que ir pra lá, entendeu? Tá tendo ataque O que que tá acontecendo, tio Sasuke? Você tá acordado agora? Eu tô, não consigo dormir, o que tá acontecendo? Vem comigo, vem comigo, corre Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, tio Sasuke? Parece que é algum amigo do... Você sabe, né? Vem Do Kulama Tsotsuki? Do Kawaki, vem Meu Deus, cadê? Meu Deus, na verdade, eles tão da canadilha todos os dias, tio Sasuke, meu Deus Ele tá lá na frente, vai lá, vai lá, buroto, vai, ativa já Eu não vou deixar você encostar a mão no meu filho Hazenga! Ó Shidori! Vamo Tsotsuki Hazenga! Eu não vou deixar você encostar a mão no meu filho Eu já falei isso Vocês não vão encostar a mão no meu filho Use seu Hazenga, Márcio e o Boruto Será? Hazenga! Muito bem, muito bem, muito bem, ele é forte, Sasuke, ele é forte Meu Deus, ele é mais forte que o povo do Kulama Tsotsuki Olha isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cuidado, cuidado, Boruto, cuidado, Boruto Beleza Conseguimos Conseguimos derrotar ele Mas era um clone ainda Será que era um clone, tio Sasuke? Era um clone Meu Deus do Sasuke É claro que ele não ia mandar o verdadeiro, eles não seriam tão fracos assim Mas Calma Se esse cara era um dos compaixos do Kawaki Quer dizer que Até o Kawaki sabe do meu filho? Eu acho que sim Claro que são do Tsutsuki, né? Meu Deus, tio Sasuke Tá todo mundo atrás dele Eu não sei o que eu falo, tio Sasuke E se alguém colocar a mão nele, eu não sei o que eu vou fazer A gente vai derrotar eles Porque ele também é meu neto Ai, meu Deus do céu Tá, tio Sasuke, você percebeu que agora Todos os dias a gente tem que ficar de olho aberto, né? Sim Todos Porque todos os dias estão vindo no ataque aqui na vila Sabe o que a gente podia fazer? Armadilhas Mas armadilhas não vão ser tão fortes pra eles, tio Sasuke Pra eles É verdade Porque tem um espião aqui ainda Eles são muito fortes A gente tem que descobrir primeiro Quem é esse espião E depois a gente tem que começar a ficar de olho aberto Sei lá Revezar turno Eu, você e meu pai Pra defender a vila Porque mais do que nunca A gente tem que defender a vila E não pode deixar eles saberem Que a Sarata tá naquele lugar, tio Sasuke Se alguém souber Eles vão até lá É verdade A gente tem que descobrir Ai, acho que eu vou dormir agora Que meu Deus Essa luta aí Me cansou um pouco, tá? Qualquer coisa já te chama, hein, Boruto Tá Daqui a pouco você me chama Pra tomar conta Boa noite, Bolt Bolt não Meu Deus Todos os dias Estão atacando a vila mesmo Ai, meu Deus do céu Eu vou acabar com todos eles Todos, todos, todos Eu não acredito nisso Todos os dias eu tô tentando Derrotar alguém Porque eles estão atrás do meu filho Ai, eu não posso deixar ninguém saber Que a Sarata tá lá Senão meu filho Tchau 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 Tchau